Como eu disse no início, a gente tem uma parceria com a Agência Os Fatos que está checando as afirmações da senadora aqui no programa. Eles checaram uma afirmação que a senadora fez a propósito da reforma trabalhista. A senhora disse, a reforma trabalhista veio para garantir minimamente os empregos que nós ainda temos. A conclusão foi de que não é possível afirmar isso com dados, porque ainda não há dados relacionando a reforma com a criação de empregos, mas que, por outro lado, alguns estudos sugerem uma redução das demandas trabalhistas e isso poderia incentivar empresas, por exemplo, a contratarem, poderia ser um facilitador aí no ambiente. Tem um dado da USP que diz que os custos de empresas em caso de derrota na justiça reduziram e que, por isso, pode ter melhorado o ambiente para a contratação. Queria saber se a senhora quer comentar alguma coisa. Entre outras coisas, é por isso que eu afirmei. Mas não vamos esquecer que o teletrabalho fez toda a diferença no período da pandemia e salvou muitos empregos. É nesse sentido. No sentido de você poder ter a oportunidade também de parcelar férias. Enfim, o tempo dirá, mas eu tenho convicção. Tenho convicção que a gente precisa só aperfeiçoar a reforma trabalhista e olhar para frente. Agora é hora da vacina econômica, a reforma tributária. E como a Caterine falou, diminuir essa máquina pública, cortar os excessos para que a gente tenha dinheiro para as chamadas despesas discricionárias, que hoje giram apenas em torno de 6%. E a gente falou muito de orçamento secreto, o Tiago comentou também. Não vamos nos esquecer, vou falar em números redondos que eu não tenho de cabeça, então os fake, fato ou fake, depois me corrijam. Mas as despesas discricionárias, hoje praticamente um quarto está na mão do orçamento secreto. Então, o governo, o homem mais importante do Brasil não é o presidente da República, é o presidente da Câmara e do Senado. Isso é verdade.